Você já preparou a declaração de imposto de renda no dia 15 de março Inicia o processo de prestação de conta que vai até o fim de maio Uma universidade de governador Valadares tem um núcleo especializado nesse tipo de serviço Uma das preocupações para todo o início de ano do brasileiro É a burocracia na hora de declarar o imposto de renda Arcar com os gastos de contratação de um contador Pode pesar muito no bolso dos contribuintes O NAF, Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, realiza diversos atendimentos relacionados à contabilidade Dentre esses atendimentos oferecidos pela instituição Está a declaração do imposto de renda de forma gratuita a pessoas com vulnerabilidade econômica Em 2023, o núcleo ofereceu mais de 14 mil atendimentos São diversos serviços ofertados pelo NAF Os principais são a declaração de imposto de renda para as pessoas que são hipossuficientes Que são aquelas que possuem uma renda mais baixa E também o nosso público, que é muito alto, são os MEIs Que são os microempreendedores individuais Onde a gente faz diversos serviços Emissão de guias, declaração de imposto de renda, do MEI Parcelamentos, são vários serviços Os documentos necessários para declarar imposto de renda São os documentos pessoais Comprovante de endereço Comprovante de renda Documentos dos dependentes Documentos de bens Informe financeiro dos bancos Comprovante de gastos com saúde e educação A declaração tem prazo a ser realizada A partir de 15 de março até o dia 31 de maio O prazo para trazer a documentação Provavelmente vai começar no dia 15 de março E vai terminar no dia 31 de maio Existem algumas pessoas que têm prioridade para receber a restituição Que são os professores e também as pessoas que têm algum tipo de doença Então essas pessoas elas podem já no início entregar a declaração E aí elas terão prioridade na hora que a receita for pagar a restituição por lotes Comprovante de renda